Olá, crianças! Como vocês estão? Pois é, estou aqui de novo para a gente poder conversar um pouquinho, aprender algo novo, talvez reaprender algo que a gente já ouviu falar. Vamos lá? Mas, primeiro, vamos acender a nossa vela. Combinado? Prontinho! Com a vela acesa agora, a gente vai se unir para poder pensar. Hum, alguém sabe de uma data muito importante? É 31 de outubro? O que significa essa data para a nossa igreja? Uma dica! É uma data muito especial para todos nós. E aí? Já descobriram? ...pessoas naquela época? Porque a Bíblia era escrita em latim. Ele estudou e buscou de todo o coração entender que a salvação vem pela fé. E quando ele entendeu isso, pronto! Ele percebeu que ele precisava compartilhar isso com outras pessoas. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu 95 pontos sugerindo mudanças sobre o que precisava ser corrigido a respeito disso naquela época. E, do ponto de vista dele, eram coisas que a igreja estava errando e que precisavam ser corrigidas. Esse movimento protestou contra os falsos ensinamentos da igreja na época e permitiu que a palavra de Deus chegasse, então, a mais e mais pessoas. A reforma protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, inclusive a nossa, a Igreja Luterana. Então, crianças, a partir de tudo isso que falamos hoje, podemos pensar em como seria se Lutero não tivesse lutado para tornar a palavra de Deus conhecida por meio dela e reconhecermos a Deus e a salvação de Jesus? Esse desafio eu repasso a vocês para que sigam estudando a palavra de Deus e transmitam aos outros. Bom, crianças, agora que a gente relembrou um pouquinho da nossa história, né? Vamos fazer um momento de oração? Senhor Deus, te agradecemos pela possibilidade desse encontro, pela possibilidade de relembrar um pouco da história da igreja e por podermos relembrar o caminho e a caminhada de Lutero. Que possamos, Deus, assim como Ele, divulgar a nossa fé, fazer com que ela chegue a outras pessoas e que isso possa abrir caminho para o conhecimento do amor, do cuidado e do amparo, Senhor. Pedimos também que cuide de nós nesse momento de tantas dificuldades. Amém. Desejo a vocês uma boa semana. Amém.